Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E antes de entrar no assunto do vídeo de hoje eu tenho uma recomendação pra fazer O meu amigo Felipe Sereda está fazendo um canal bem bacana na Twitch TV A respeito de games que rodam no Linux inclusive E tá fazendo um sorteio bem legal de uma aqui pro CSGO Então se você quiser esse jogo, se você ainda não tem ou se você já tem e quer mais um de repente Participe do sorteio, o link tá aqui na descrição Que tal se profissionalizar e expandir os seus conhecimentos com cursos sobre tecnologia por preços imbatíveis? A nossa curadoria de cursos Udemy tem as melhores opções pra você Saiba mais no link na descrição Bom galera, o Ubuntu 1804 LTS que trouxe o Gnome Shell etc etc E já tá no mercado faz um tempinho E a gente começa a descobrir certas features que o Gnome Shell do Ubuntu traz Mais possibilidades que não existem no Gnome Vanilla Coisas que eles tiraram, coisas que eles colocaram etc etc Uma das coisas que o pessoal elogiou É a possibilidade de você mover a barra, a dockzinha do Ubuntu tradicional pra baixo e pra direita Já que essa dock do Ubuntu ao Ubuntu dock, como a canônica o chama É uma derivação, um fork da extensão Dash to dock Que existe pro Gnome há bastante tempo já Existem mais configurações que podem ser feitas Mas elas estão escondidas E você não precisa necessariamente instalar a Dash to dock Pra poder ter acesso a essas configurações Ou pelo menos algumas delas Claro que instalar a Dash to dock pode trazer uma experiência talvez até mais completa Mas se você é daquele tipo de pessoas que gosta de evitar instalar extensões no Gnome Pelo menos o máximo possível Já que o próprio Ubuntu traz duas Então a dica de hoje vai ser pra você Pra nós podermos fazer essas modificações Vamos precisar entrar aqui na Gnome Software E instalar o Editor Deconf Ou Deconf Editor Você pode instalar ele aí na sua máquina Não demora muito É um programa bem leve em termos de tamanho pra você instalar E é uma ferramenta, como você pode ler aqui embaixo Que permite editar diretamente o banco de dados de configuração do Deconf Basicamente são configurações do Gnome Tem gente que diz que o Deconf Editor é o mais próximo que existe do registro do Windows No mundo Linux Pela forma como que as coisas são organizadas Por ter um monte de chaves Esse tipo de coisa assim Claro que como todo mundo pede Existe a possibilidade de você fazer a instalação via terminal Eu pressionei Ctrl Alt T aqui pra abrir o terminal E você pode fazer a instalação facilmente digitando os comandos sudo apt install Deconf Editor Basta instalar aqui Agora ele já está instalado Eu instalei pela central de aplicativos E já era A gente pode executar ele Você pode ver que ele vai te dar uma mensagem aqui Dizendo pra você ser cuidadoso nas modificações Porque isso aqui afeta diretamente o comportamento do Gnome Então sim, seria cuidadoso Dava até pra desmarcar aquela opção lá De mostrar na próxima vez que ele fosse iniciado Aqui a gente vai na lupinha E vai digitar Dash to dock Na verdade ele já vai encontrar uma dessas pastas Fica em barra org Gnome Shells Extensions Dash to dock Você clica aqui Opa, clica aqui E a partir de agora você tem as opções de configurar várias coisas Da dock e do Ubuntu Que não estão acessíveis por outras vias no sistema Se a gente for aqui em configurações Você vai encontrar a seção dock O dock aqui Que te permite fazer alguns ajustes mais simples Como por exemplo mudar o tamanho dos ícones ali na barra Mudar a posição pra baixo e pra direita E até mesmo ocultar a dock automaticamente Quando uma janela toca nela Mas existem outras coisas que você pode fazer Através do Deconf Existem muitas opções aqui pra você configurar Eu vou mostrar algumas que eu acho interessante Uma das configurações Um dos comportamentos padrões Aqui no Ubuntu do Gnome Shell É que você não consegue minimizar uma janela Clicando no ícone aqui Mas através do Deconf Você pode mudar essa configuração O click action Tá configurado pra mostrar a preview das janelas Então se eu tiver duas janelas Por exemplo Ao clicar no ícone Ele me mostra o preview das janelas É o que tá marcado aqui Eu posso alterar essa opção E tirar aqui o valor padrão Colocando Minimize Que é o que talvez as pessoas gostariam Minimize or overview Tem gente que fez esse tutorial Dizendo pra colocar o minimize Realmente funciona Por exemplo aqui eu vou tá com uma janela assim Deixa eu fechar uma delas Olha só o que o click faz Ele minimiza Beleza? Mas particularmente eu acho mais interessante Esse aqui Minimize or overview Isso aqui tem uma diferença Continua funcionando como minimize Mas a partir do momento que você tem duas janelas Eu prefiro essa opção aqui Minimize or overview Eu vou abrir duas janelas aqui por exemplo E agora ao clicar Você tem o overview de todas as janelas abertas Podendo clicar na que você quiser Eu particularmente acho mais interessante Mas você pode fazer o que você quiser aqui Voltando aqui em dash to dock Outra configuração que você pode fazer Diz respeito aos visuais Por exemplo você pode mudar a cor de fundo da dock A transparência Entre outras coisas Aqui você pode mudar o tamanho dos ícones manualmente Que é aquele valor que você podia usar lá Se você quisesse Aqui você tem as configurações da posição da dock Que é praticamente a mesma coisa que você tem aqui Sendo que o valor padrão é left E aqui você pode na verdade colocar pra qualquer lado Incluindo em cima Por mais estranho que isso seja Já que eu tenho a própria barra do gnome lá em cima Teoricamente eu posso usar em cima também Caso você esqueça qual é o valor padrão Você pode observar aqui Ou simplesmente ligar a chave E lembre de aplicar aqui embaixo Pro valor voltar ao original Beleza? Então tem certas coisinhas assim Que vocês podem mudar Por aqui Outra coisa que talvez você queira alterar É essa opção aqui Show apps at top Marcando essa opção O ícone de lançador vem aqui pra cima Como era no Unity E se você quiser deixar com mais cara de Unity ainda Apesar de que eu não acho tão bonito assim Tem aqui a opção Unity Backlist Items Marque essa opção Ele vai ficar com aquela película Atrás dos ícones aqui na dock Colocando aquele tema novo do Ubuntu Com o ícone do Ubuntu Que fica no lugar desse grid Fica bem parecido com o que era o Unity Só falta a lixeira aqui na parte de baixo Se você fizer muitas configurações E depois não saber voltar o Ubuntu ao normal Pelo próprio Deconf Você consegue fazer um reset de fábrica Assim E eu fiz um post lá no blog de Olinux Ensinando como fazer isso Então é só acessar o link Que tá aqui na descrição Pra conferir caso dê problemas Antes de fazer qualquer modificação É bom sempre dar uma pesquisada Sobre o que aquilo realmente faz Ou ter uma máquina virtual Onde você pode testar à vontade E brincar aí com as opções Que existem lá no Deconf Editor Beleza? Eu vou ficando por aqui Use essa ferramenta com responsabilidade E até o próximo vídeo Um grande abraço Valeu e falou E aí 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 E aí